Hoje tem, hoje tem Copa dos Campeões da FINA em Indianápolis, fecha o circuito inédito que começou essa temporada, nós tivemos as etapas de Guanaju, Budapeste e agora fechando Indianápolis nos Estados Unidos. Essa mistura de natação show, reunindo quatro nadadores, um conceito novo e principalmente muito dinheiro, mais de 4 milhões de dólares a serem distribuídos entre os nadadores durante as três etapas. O Brasil, hoje, em Indianápolis, é a segunda equipe, vamos dizer, fora a equipe dona da casa dos Estados Unidos com 21 nadadores, o Brasil é que tem mais nadadores presentes. Nicolas Santos está lá, ele que venceu as provas de 50 borboletas nas duas etapas anteriores. O Bruno Fratz, que não foi na primeira etapa, mas esteve em Budapeste, foi prata nos 50 livre em Budapeste, perdendo por Ben Proud. A Etienne Medeiros, que também não foi em Guanaju, mas nadou os 50 costas e os 50 livre em Budapeste. A nossa dupla de peito, o João Gomes Júnior e o Felipe Lima. O Felipe Lima, que venceu os 50 peitos em Guanaju e o João Gomes, que venceu os 50 peitos em Budapeste. No total, em Indianápolis, nós vamos ter 50 nadadores. Eles são de 15 países, são 26 medalhistas olímpicos, são 54 medalhas olímpicas que estão lá e 146 medalhas em campeonatos mundiais, em piscina longa e piscina curta. Ou seja, é realmente um grupo muito selecionado, um grupo de elite mesmo. Falando de Estados Unidos, ausências sentidas. Caleb Dressel e Katie Ledeck. Os dois maiores nadadores americanos não estão presentes, o que não diminui uma série de atrações que tem na competição. Para mim, um dos grandes duelos esperados é o confronto de Ulif Mova, russa, contra a Lili King, americana, na prova dos 100 metros nada do peito. Duas etapas, as duas, começando às 8 da noite, no Sport TV 2. Hoje, narração do Luiz Prota, no sábado, narração do Eusebio Rezende. Na etapa de hoje, sexta-feira, quem nada, entre os brasileiros, Bruno Vratos, nada hoje, os 50 metros nada do livre. E nos 50, borboleta, tem o Nicolas Santos. Na sequência, tem Etienne Medeiros, nos 50 costas. Amanhã, sábado, nada Felipe Lima e João Gomes Júnior, nos 50 peito. E o Bruno Fratos vai encarar um sem livre, hein? Vai encarar um sem livre, Bruno Fratos, neste sábado. Do total, entre os 90 nadadores que passaram nas três etapas da Copa dos Campeões, os 18 estão disputando a sua terceira etapa. E entre os 18 estão os dois brasileiros de peito, Felipe Lima, os dois ganhadores de peito, Felipe Lima, o João Gomes Júnior e também o Nicolas Santos. Os três brasileiros estiveram nas três etapas. Ao final dessa competição, não há um campeão, não será apontado nenhum campeão, mas quem lidera, tanto na grana como nas medalhas, é a Sarah Jostro. Sarah Jostro, que venceu até agora 12 medalhas. São nove medalhas de ouro para a sueca, que ainda não perdeu o 100 livre, o 50 borboleta e o 100 borboleta. O que mais me chama a atenção na Copa dos Campeões é a oportunidade de você reunir nadadores de alto nível na busca de bons resultados, meio que fora de temporada. Nada mais do que uma outra competição um pouco mais selecionada. Se a gente comparasse com a Copa do Mundo, a Copa do Mundo é uma boa competição, é, mas nem sempre lá estão bons nadadores em todas as provas. Na Copa dos Campeões, eles conseguiram montar bons nadadores em todas as provas. Fina ainda lida um pouco com o que vai acontecer no futuro da competição. Não há dúvida de que a Copa dos Campeões, em 2019, só aconteceu por causa da ISL. Como no segundo semestre desse ano nós vamos ter a Liga, a ISL, aí a gente vai ter exatamente uma noção exata do como está essa Liga e exatamente que reflexos nós teremos para o futuro da natação. Como 2020 é ano de Jogos Olímpicos, pode ter certeza que não teremos Copa dos Campeões. Mas o futuro da Copa dos Campeões da FINA não depende só da Copa dos Campeões da FINA, e sim do que realmente vai impactar a Liga. Eu, como profissional, amante da natação, adoraria que a Copa dos Campeões permanecesse. Também quero que a Liga dê certo, só que uma depende da outra. Por enquanto, vamos curtir a etapa de hoje. Hoje e amanhã, conto com sua audiência Esporte V2 a partir das 8 da noite. A gente se vê amanhã, eu volto aqui para falar da primeira etapa. Até lá!